Imagine um lugar com poder de desenvolver pequenos negócios. Visualize um espaço que integre todos os serviços e setores de apoio à abertura, regularização e crescimento de empreendimentos, facilitando o dia a dia dos empresários e melhorando o ambiente de negócios de uma cidade. Seja bem-vindo à Sala do Empreendedor. É aqui que os municípios aplicam o modelo de gestão previsto na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, seguindo a proposta de entrada única de documentos, desburocratização de processos, linearidade do atendimento e tratamento diferenciado aos pequenos negócios. Além de simplificar e melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão empreendedor, a Sala representa um novo olhar do poder público para o desenvolvimento. Pois é uma ação realizada pelo município e que prevê o protagonismo local. Afinal, negócios fortes fazem cidades mais fortes. Então, vamos lá! A partir do momento em que uma cidade decide instalar a Sala do Empreendedor, o SEBRAE atua em parceria com a Prefeitura para construir e aprovar um projeto adequado. É quando os atores envolvidos definem o espaço e reestruturam os serviços oferecidos. Assim, é construído um novo fluxograma, integrando setores estratégicos, envolvendo lideranças e potencializando a equipe municipal. Uma vez inaugurada a sala, é elaborado um plano que viabiliza a construção de seus indicadores e resultados. Para auxiliar no gerenciamento das atividades, o SEBRAE oferece o Manual de Apoio à Gestão, como um material de consulta que trata de temas como atendimento, organização do espaço e planejamento. É bom lembrar que municípios de todos os portes se beneficiam com uma Sala do Empreendedor estruturada, uma vez que os setores produtivos prioritários são os principais contemplados. Além do atendimento individual, um plano de atendimento coletivo é desenvolvido a partir do perfil do município, que conta com consultorias, cursos e capacitações para quem quer abrir ou melhorar seu negócio. As salas são instrumentos com diferenciais estratégicos, que trazem benefícios diretos ao empresário e prosperidade ao município. Em seu espaço dinâmico, cada sala constrói uma história única com seus atores de desenvolvimento. Para então dividir essas experiências e desenvolver um ambiente colaborativo propício à inovação, a aliança de pessoas e instituições entre cidades é estimulada e uma rede de salas é consolidada. Dentro da rede, competências, habilidades, recursos técnicos e financeiros são compartilhados, potencializando a capacidade das salas e, consequentemente, dos municípios. Afinal, se uma sala do empreendedor estruturada tem o poder de desenvolver uma cidade, uma rede de salas do empreendedor tem o poder de desenvolver uma região, um estado e até um país. para além de fazer as medias. Música Música Legenda Adriana Zanotto